Pensa rápido, o que significa novel? Se você falou novela, você errou. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o mensageiro da brigagem. Novel não significa novela, e sim romance. Olha só o exemplo que o Flash vai colocar aqui pra gente. My brother is writing his first novel. O meu irmão está escrevendo o seu primeiro romance. Então já tira isso da cabeça aqui, novel é novela, porque na verdade novela em inglês é sopópera, sopópera. Olha que coisa maluca, hein? Ó, I love watching sopóperas. Eu amo assistir novelas. Realmente, eu gostava bastante, né? Aquelas mexicanas do SBT, Carrossel, Marimar, Marê Mercedes, Carlos Daniel. Usurpadora também era muito boa. Não confunda mais. Sopópera, isso sim é novela. E novel é romance. Outras palavras que os alunos confundem bastante em inglês, eu vou passar aqui pra vocês, ó, antes de ir pra terceira, quero pedir pra que você se inscreva neste canal. Tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo, pode apertar nele. Tem um joinha também, um botão de like, aperta ele pra ficar feliz. E não se esquece também de deixar um comentário aqui embaixo, qualquer coisa, um gostei, um curtir, pra que eu interaja com você e o YouTube entenda que esse canal é relevante e entregue pra mais pessoas. Dito isso, vamos para a terceira palavra aqui, que é Lonely. Lonely. Lonely significa solitário. A pessoa solitária. Que é diferente de alone. Alone é sozinho. Você concorda comigo que é diferente uma pessoa estar sozinha e uma pessoa ser solitária? Você pode estar no meio de um monte de gente, de um monte de pessoas, e se sentir solitário. Se sentir sozinho, solitário. E alone é você estar literalmente, fisicamente, sozinho. Então, um exemplo aqui de lonely. He's a lonely person, but can't make any friends. Ele é uma pessoa sozinha, solitária, nesse sentido, e não consegue fazer amigos. Alone. Exemplo com alone. Sometimes I like to go to the movies alone. Às vezes eu gosto de ir ao cinema sozinho. Realmente é muito bom. Experimente. A companhia de você e você mesmo é excelente. A próxima palavra é tough. Tough. Muitas pessoas confundem tough com though. Though. Então, temos tough e though. Qual que é a diferença entre elas? Você confundiu, né? Muito bem. Tough é difícil, duro, cascudo, difícil. Então, por exemplo, a frase que eu coloquei aqui. I had such a tough time in college. I had such a tough time in college. Eu tive um momento muito difícil, né? Momentos cabulosos. College é faculdade. Olha lá, outra coisa. Calma aí que eu... Guarda isso daí. Ó, e though... Though é tipo embora. Significa embora. Ó. Though it was dark out, they went for a walk. Então, embora estivesse escuro lá fora, eles saíram pra caminhar. E eu pedi pra guardar aí college. Porque muitas pessoas pensam que college é colégio. Mas na verdade não. Porque college é a faculdade. Já a palavra colégio em inglês é high school. High school. High school musical. Tem até um filme aí que é o colegial musical. Então, coloca essas duas aí de bônus. Então, temos duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, oito palavras. Tá bom? Ao invés de seis. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Deixa o like mais uma vez pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. E lembre-se de me seguir lá no Instagram. Os links estão todos aqui embaixo. Posto muito conteúdo lá pra vocês. Também interajo com todo mundo através das mensagens, nos stories. É sempre bom trocar ideia com vocês, meus queridos learners. Se você chegou até o fim, comenta aqui embaixo brilhagem total. Mais informações sobre o meu curso de inglês, o método ACT. Está tudo aqui embaixo na descrição. Pode clicar lá e fuçar. Fique à vontade. Seja muito feliz. E atenção, não vai embora ainda. Eu separei esses dois outros vídeos aqui que com certeza vão ajudar você na sua caminhada, na sua maratona do inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye.